Esse é o mais uma. Rodriguinho, tá falando? Então vamos pra lá com o Vinícius Nicoletti. Verdade, ótima, né? Feliz pelo resultado, pelo gol, pela assistência, por ter ajudado os companheiros. Mas o mais importante é o resultado, né? A gente tá brigando pela primeira colocação. O próximo jogo é muito importante pra que isso aconteça. Parece que você já tá nesse time faz tempo, né? Cara, eu fico feliz com isso, né? É difícil a gente conseguir chegar e se adaptar tão rápido assim, né? Por isso eu agradeço aos meus companheiros, à comissão. Você vê como que é o clima lá dentro e da forma que eu fui recebido. Então eu só tenho a agradecer a todos. Por isso que o futebol tá conseguindo fluir muito bem. Mas na próxima partida, matar a saudade do América é só fora de campo, né? É verdade. É um time, um clube que eu tenho carinho especial, né? Os dois anos que eu passei aqui foram muito felizes. Sendo que agora eu visto a camisa do Cruzeiro, né? Então vou defender essas cores aqui com a maior garra possível. Quando tiver o Neves aí, o Robinho à disposição, como é que vai fazer pra encaixar esse tubo no meio-campo? Aí é pergunta pro mano, né? Já falei várias vezes sobre isso. Quem tem que resolver isso aí é ele. Um gol e uma assistência hoje? Que nota você dá aí pro Rodriguinho? Cara, deixo pra vocês também, né? Eu tô muito feliz com o que eu fiz. Vou conseguir colocar minha cabeça tranquila no meu travesseiro e vou dormir bem. Com o zagueiro Léo pra falar um pouquinho dessa vitória aqui do Cruzeiro contra o Tupinambás. Cruzeiro que vai jogando sem o Thiago Neves, mas jogando no entrosamento muito bom com o Rodriguinho. Mudou pouco porque o Rodriguinho vem fazendo essa função do Thiago Neves. Vocês parecem que já estão jogando juntos há muito tempo. Como é que é esse entrosamento? Como é que facilita o grupo do Cruzeiro pra facilitar a vida do jogador que tá chegando agora, no caso o Rodriguinho? É, nós temos uma base muito boa, né? Uma base de jogadores que já vem do ano passado, já tem esse certo entrosamento. Alguns jogadores chegaram e eles vão se entrosando, né? Então os jogadores já praticamente se sentem muito bem na chegada. Já estão bem entrosados. Tem uma qualidade, né? Principalmente o Rodriguinho, o Marquinhos, o Jates, são os jogadores que vão chegando. É importante, né? Pra acrescentar, pra somar com a equipe, pra gente seguir forte, cada vez mais evoluindo também como equipe. Pra gente sempre cumprir nosso objetivo, que é a vitória. Crescer como equipe e buscar nosso principal objetivo. Vocês têm um artilheiro aí, o Fred acabou de passar. São quatro gols em cinco jogos. Um atacante que volta a marcar, assim, dá uma alegria pra todo mundo, né? E uma confiança mais pro grupo. Dá alegria, né? Um jogador que conhece a área ali como ninguém. Bem posicionado. É um jogador que incomoda ali os zagueiros, né? É um jogador que a gente vai precisar bastante, né? E que vem fazendo gols. Dá confiança a ele e dá confiança pra toda a equipe, pra gente poder jogar a bola nele, forçar a bola que ele bota pra dentro. É um atacante sensacional. Acho que o Cruzeiro vai estar já um nível... Ou que nível o Cruzeiro vai estar na estreia da Libertadores no dia 7 de março? Já tá na plenitude da forma física, do entrosamento? Como é que você imagina, Léo? Todos nós estamos trabalhando pra que a gente consiga e esteja bem apto nessa estreia da Libertadores. Tivemos... Vamos ter algumas semanas cheias de trabalho, que vão ser muito úteis pra que a gente consiga algumas variações, alguns entrosamentos também, dessas características de jogadores que estão chegando agora. Vão ser fundamentais pra que a gente possa estar num momento bom na estreia da Libertadores, que a gente possa estrear bem e buscar o nosso resultado. Resultado positivo. A gente sabe o quão difíceis são os jogos fora de casa, Libertadores, uma competição totalmente diferente, com perfil totalmente diferente, mas que a gente possa estar sempre pronto e apto pra poder fazer o nosso melhor e buscar o resultado. Acesse a loja de aplicativos do seu celular e assine o aplicativo do Fox Sports por apenas R$ 19,90 por mês.